bem pessoal vamos lá mais um vídeo hoje aqui o alaerto começou a rebocar a lagoa dos patos ele tá fazendo uma vedação né ó lá ele já fez olha ele tá aqui né pra porque lá ainda não tá pronto o outro lado né então pra ele encher aqui pra água não vazar pra lá então ele tá fazendo ali ó olha só o homem voltou a trabalhar na lagoa coitada mexer nessa lagoa porque a gente tem muito trabalho e daí deu chuva tudo mais daí atrasou daí agora o tempo afirmou né tá quente demais ele começa bem cedinho né e depois ele para porque tá quente quente ali tá a lagoa como ele tá fazendo e vamos ver como é que vai ficar bora lá vamos trabalhar trabalhando 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 e vamos trabalhar né bem pessoal vamos lá mais um pouquinho da lagoa alaerto tá lá ó já fez esse pedaço aquele lá só esse ali ó aí fechou fechou a nossa lagoa ele vai fazer mais aquele pedaço e ele mencionou que ele vai fazer o lado de lá também para não vazar vamos ver vamos que vamos né pessoal vamos vamos trabalhar mais um pouco bem pessoal olha aí ó a minha galinha meus pintos olha lá eu tô tocando eles ó pra ele tirar o estresse olha lá vieram pastar aí ali ó a gente tem aqui as galinha ponhedeira são as mais velhas aí lá atrás lá assim ó são dez franguinhas aí ó por enquanto vão ser frango né porque ainda não sei que é galo que não é aí então ó vieram pastar e vieram pastar e um pouco de capinha aqui ó ali tá a tobata que a gente vai levar um coxo lá perto da lagoa né aí a gente soltou elas aqui para elas tirar o estresse olha só que bonito aqui dessas galinhas aqui quatro saíram agora do choco que eu tinha colocado o ovo de pato marreco debaixo delas né então aí tem elas essa aqui ainda tá aqui ainda tá ainda com aquele piazinho choco ó aquela branca ali também tava tava essa aí tava aquela vermelha lá e agora não sei da preta eu acho que é essa aqui das duas pretinhas eu não sei acho que era essa aqui essa aqui que também tava no choco daí eu tirei uns pitinho né tinha umas que tava com pitinho tinha outras que tava com marrequinho e eu vou lá mostrar pra vocês ó esses aqui esses foram os últimos que nasceram agora ó tem esses aqui aí tem meus amigos que estão aqui no carandiru né estão na engorda que a gente vai matar semana que vem eu vou matar eles já estão bem grandão aí a gente vai matar aqui embaixo tá meu marreco virou água eu tirei ele das patas também a gente vai matar aqui estão as patas né que eu tinha deixado ele o marreco com essas patas aqui mas eu não sei o que tem esse pamonhas fola cabeça delas toda aí eu fiquei com pena eu tirei ele um pouco porque se observar a cabecinha delas ó aqui assim ó aqui assim ó a cabecinha delas estão machucadinha ó a branca ali ó como dá de ver ó aí agora já tá crescendo pena aí então onde eu tirei ele ó aquela lá dá de ver bem ó olha lá olha ali assim ó aquela ali ó ali a cabecinha dela dá de ver bem ó tá machucadinha tadinha ó essa aqui ele deixou até manca olha olha ali ó é que ele é muito gordo ó daí eu tirei mão ele deixei ele separado um pouco para elas se recuperarem tá os pintinhos ó aí tem quatro ó esse aqui é um ó esse ali é um ó ele é grande é um índio gigante eu ganhei quatro no colega tá aí agora os outros estão lá dentro da caixinha por tudo lá pra dentro da caixinha esse aqui de uma ninhada só nasceu esse ali ó de 15 ovos só aquele pequenininho ali que nasceu de 15 ovos aí então e os outros daí foi de uma outra ninhada e quatro são que eu ganhei e esses aqui é de uma da choca lá também ó é uma ninhada que eu tirei aquele aquele pequenininho lá ó também nasceu só ele e esses outros daí são também de uma galinha daquela choca daí aquele lá também ó que já foi de uma outra vizinha que me emprestou uma galinha dela choca né tanto é que ela tá lá agora de novo com mais nove aí esses aqui tem uma tem aqui ainda ó esses dois com mais esses aqui ó esse eles tem um mês aí é marreco mula aqui ó que eu tenho ó essa essa ali é uma marreca e aquela ali ó essa é a mãe também ó essa mescla ali e o pato se escondeu agora ele foi lá para trás que a gente tá fez mula e aqui no sul eles gostam bastante porque daí fica maior porque a marreca é maior com o pato grande daí eles ficam maiorzinho ó tanto é que esses aqui eles tem um mês olha o porte deles que grandão que eles são então daí onde a gente fez por isso que eu vou eliminar aquele marreco com aquelas pato eu vou deixar só a marreca com o pato bem pessoal aqui tá o meu pato com marreca aqui eu tenho ó o pato grande ali tá a marreca e lá tá num ninho a outra marreca esses aqui ó são filhos deles e eu tenho mais esses aqui ó que também são filhos deles ó deles e eu tenho uma pata lá também pata eu tenho pata com marreca né então esses mais branquinho ali deve ser filho da pata com marreco e aqui é a marreca com pato e daí dá o famoso mula marreca não choca então ou tu tem chocadeira ou pata que a pata choca a marreca ela só bota ovo ó dizem que o marreco é relaxado que bota ovo em qualquer lugar as minhas não ó lá tá o ninho dela e lá elas botam aqui já tá os filhinhos né que é um pouco que eu tenho e aqui são bom esses aqui eles tem quarenta e cinco dias esses seis aí e esses aqui eles nas eles vão fazer um mês não não tem mês não mentira é três semanas não deu um mês ainda estão com três semanas olha que bonito que tão olha só olha só esses são meus animaizinhos fora os pequenininhos que nasceram tá né bem pessoal esse vídeo foi mostrando as nossas criação como comecei eu vou terminar as galinhas os patos estão aí ó pastando se você tá gostando do nosso conteúdo se inscreva deixe seu like qualquer dúvida pode deixar no comentário que a gente responde valeu povo de Deus abraço